Vamos lá. Quando eu ligava no 9-0, até hoje tem isso, a pessoa desapareceu, já vou passar até aqui algumas dicas. O familiar verificou que a pessoa está desaparecida, já não precisa esperar 24 horas, 48 horas ou 72 horas. Já efetou o BO desaparecimento assim que percebeu que o familiar desapareceu, que as primeiras horas são muito importantes. E enquanto estiver ali fazendo o BO, já entre em contato com a polícia militar, bombeiros e SAMU. Essa pessoa pode ter sofrido um acidente na rua, pode ter tido um infarto, atropelado e tal, e ter essa ocorrência ali registrada. Então passa o nome da pessoa, fala, ó, tô com um familiar que não retornou pra casa, gostaria de verificar se tem alguma ocorrência com ele. E já, se tiver alguma ocorrência, eles já vão verificar. Caso negativo, já dá, entra ali no BO de desaparecimento que pode ser feito na delegacia eletrônica. E agora com a pandemia, o oriento até que seja feito, né, é pela delegacia eletrônica, na pandemia o oriento que seja feito por lá. E também na delegacia mais próxima da residência, caso a pessoa não tenha uma familiaridade ali com a internet. Às vezes a gente recebe, tem senhoras que entram em contato, a maioria das pessoas que procuram por um desaparecido são mulheres. É irmã, é mãe, é... Interessante, os homens tão nem aí, se você desapareceu, foda-se. A maioria que continua procurando, e esses dados foi, eu tava estruturando lá, fazendo um mapeamento das informações que a gente tem, e tem um grau de parentesco. Então o grau de parentesco, eu olhei, caramba, é mais mulher que procura, então... E é mais o que? Filha, tia, avó, o que que... Ó, primeiro é mãe, depois irmã, e a terceira, não tô recordando agora. Mas é... Não, avó não. O que que some mais, é homem ou mulher? O maior número de desaparecimentos são homens, pardos, entre 30 e aí até a idade avançada e tal. Sério? 30 anos o cara já some? Exato. Solteiros. Tá, aí isso tem a ver com o lance da família. Exato. O lance de droga, eu imagino. Isso, aí entra as primeiras, caso de saúde mental, dependência química, e dependência química no sentido de drogas lícitas, ilícitas, álcool e outras drogas. Qual que são as piores drogas nesse caso? Qual que são as drogas que mais causam desaparecimentos, pelo menos que você enxerga? Tem como tirar um... Eu imaginaria que fosse o crack, tá ligado? Porque o crack é sinistro, né? É, tem muitos casos ali, que é na Cracolândia, que ali é uma região onde tem várias pessoas em situação de rua. Sim. E questão de dependência química. Mas ali, se eu levar uma foto sua e sua, vão falar que você esteve lá hoje. Entendi. E tem várias famílias que... um caso que eu... dois casos que eu dou muito exemplo nessa situação, quando a família fala que viu a pessoa por ali, que falaram que viram a pessoa por ali, foi um... a irmã estava procurando pelo seu irmão, ali na região da Luz. A gente tem um posto avançado que atende família, ali naquela região. Antigamente não tinha, então a gente quis criar um... um posto avançado ali, pra atender os familiares. Apareceu uma irmã que estava procurando o seu irmão, que tinha desaparecido em janeiro. Isso, e ela foi procurar a gente em julho. E ela sempre estava indo lá e tal, e sempre falava que o irmão dela estava sendo atendido ali. Até funcionários mesmo ali da região falavam que ele estava sendo atendido e tal. E iniciamos a pesquisa, pegamos todos os dados. E na pesquisa, no primeiro dia, a gente localizou um óbito. Com o nome dele, tudo identificado. Aí eu falei, ó, tem essa questão de óbito? Ela falou, não, é impossível. Falaram que o meu irmão esteve ali na semana passada. Então, a falsa informação que acaba alienando a pessoa no local. O irmão dela faleceu em janeiro mesmo. Nunca chegou, não tinha nem como ele chegar ali na Cracolândia. Mas na Cracolândia é o ponto que todo mundo vê todo mundo. Isso, porque Praça da Sé e Cracolândia, quando alguém desaparece e vai dar uma... E a família falou, não sei onde procurar. Ah, procura na Cracolândia. Procura na Praça da Sé. Aí, vários relatos de famílias que chegam ali na região e os próprios cidadãos que estão ali, as pessoas que estão em situação de rua, informam. Não, me dá uma moedinha que eu vou ver. Eu vi ele por ali e tal. Aí, tipo, vai, acaba pegando uma informação. E outro caso, esse foi um caso. O outro foi uma senhora de 82 anos, que nunca teve questão de dependência química segundo a família. E... Nossa, eu tô com a garganta seca. 82 anos, caralho. E a família foi por lá. Falaram que tinham visto por ela. E... A família ficou procurando só a aliena ali naquela região. A família para de buscar em outros lugares. E nessa, a gente localizou a... Essa senhora, ela tava num hospital desde quando ela desapareceu. Ela sofreu um acidente, foi encaminhada pro hospital. Então, também não tinha nem condições dela estar na Cracolândia usando crack. Entendi. Mas, tavam todo mundo falando que viram ela lá. Isso. Se eu levar a foto de qualquer um... Então, fica a dica aí. Não é só porque alguém falou que viu alguém na Cracolândia, alguém tava realmente lá. Especialmente se te pediu uma moedinha. Mas aí, eu fui pensando, uma senhorinha de 82 anos, que provavelmente não sabe... Ou tá com algum problema de saúde mental, Alzheimer, não sei o que. E não sabe falar pros caras do hospital quem que é a família, né? E aí, fudeu. Fica perdida lá. Exato. Caralho, que viagem. Às vezes, tá até em coma, né? Vai saber. O que tinha acontecido com a velhinha? Ela saiu do hospital? Se perdeu, passou mal na rua, foi encaminhada pro hospital. Mas ela ficou bem? Você sabe o futuro? Ficou bem. Ela retornou pra casa e tal. Ah, que bom. O que que acontece? Temos uma lei estadual que todas as pessoas com entrada como desconhecidos em hospital, o hospital tem como obrigação encaminhar os dados dessa pessoa e acionar a delegacia de pessoas desaparecidas. E também acionar a equipe do RGD. A equipe do RGD vai até o local, coleta a impressão digital daquela pessoa. Se essa pessoa tem uma RG aqui em São Paulo, já consta ali no sistema que ela está desaparecida. A gente tem um sistema Wafes que ele é igual... eu não sei se é igual porque eu só instalei uma vez aquele... que dá match. Ah, o Tinder. O Tinder. O Tinder. Aí ele pega... pegou a minha digital aqui, tô lá no hospital. Jogou ali no sistema. O sistema ele vai procurar sozinho se tem uma questão... se tem uma queixa de desaparecimento. Vai dar match e essa pessoa está desaparecida. A mesma coisa em ML. O corpo chegou lá no ML, é coletado as impressões digitais, encaminhada para o RGD, lá aparece a informação. Aí identifica aquela pessoa e verifica se aquela pessoa está desaparecida. Agora eu sei. Eu acho que... ... ... ... Obrigado.